Você acha que o menor deve responder por um crime, como um adulto? É, deve. Dependendo da gravidade do crime, ele deve responder. Porque ele é menor para... Ele pode matar, roubar, matar um pai de família e não vai acontecer nada com ele, ele deve responder, sim. Não, eu acho que não é a solução. Por que você não acha? Embora ele tenha responsabilidades, eu acho que é o sistema político que é errado. Eu acho que não vai resolver, vai criar um problema a mais, essa é a minha opinião. Acho que teria que investir mais em educação, né, acho que é a base realmente, e oferecer outros meios. Antes dos 16 anos ele tem consciência do que está fazendo, mas acredito que até os 16 anos tem que dar um, vamos dizer assim, uma colher de chá, né. Agora, passado dos 16, acredito que não, acredito que tenha que haver uma punição, mas mesmo assim não pode ser tão severa, né, tem que saber a punição, né. Você já sofreu, conhece alguém que já sofreu um crime cometido por um menor de idade? Não, eu não conheço, no momento não. Não. Não, mas acontece muito, né, a gente sabe. Apesar de alguns falarem que um jovem de 16 anos, por exemplo, já pode responder pelos seus atos, as políticas públicas em São Paulo ainda não permite que a gente chegue em uma igualdade, né, para essa juventude. É uma juventude que sofre, que não tem direitos, que desde quando nasce, né, muitos desses jovens que são julgados por aí, eles não têm acesso a uma série de coisas que possivelmente possibilitaria ele não cometer alguns atos e alguns crimes. Eu acho que no Brasil, pelo alto índice de criminalidade ocorrido entre menores, eu acho que tem que haver a redução da idade. Você ou alguém da sua família já sofreu algum crime por um jovem? Já, várias pessoas da minha família. Enquanto a sociedade, enquanto a política pública, principalmente, não der resposta para isso, acho que não tem sentido colocar um jovem de 16, 17 anos a pagar por um crime igual a um adulto, né. Eu acho que a sociedade precisa se estruturar muito mais para discutir, de fato, essa questão. O que deve ser levado em conta para se estabelecer a maioridade penal? Quando se estabeleceu a maioridade penal em 18 anos, não foi propriamente porque o adolescente não sabe o que é certo e o que é errado. Hoje, até em razão de todo o progresso e também dos meios de comunicação, uma criança de 6 anos possivelmente já saiba o que é certo e o que é errado. Na verdade, o principal critério foi de política criminal, que nós entendemos que colocar adolescentes num sistema penitenciário completamente falido e com altos índices de reincidência, não é a forma mais adequada de recuperar esses jovens para que eles retornem depois para a sociedade. Nós sabemos que se o jovem tiver as oportunidades adequadas, na verdade, se o estatuto da criança e do adolescente fosse cumprido, nós hoje não estaríamos discutindo a questão da redução da maioridade penal. Nós sequer teríamos adolescentes infratores se todos os direitos fossem garantidos desde o dia que a criança nasce. Na verdade, se o jovem procura uma vaga na escola, não consegue. Procura um curso profissionalizante, não consegue. Procura um atendimento para tratamento de drogas e não consegue, ele vai acabar sendo incluído na boca de fumo, no crime, exatamente porque foram os únicos locais que o aceitaram. Então, se o Estado e a sociedade excluem, o crime é que acaba incluindo. Você falou que desde criança a criança, se fosse o direito cumprido, não teria tantos. O que acontece hoje, né? E o que está encoberto de trás disso, né? O que está encoberto? O que está escondendo? É, o que nos estranha muito é que essas discussões, elas ocorrem exatamente quando alguns crimes envolvem setores de classe média ou de classe alta. Quando mataram, por exemplo, o índio Galdino, lá em Brasília, também tinha adolescente envolvido, mas ninguém ressuscitou esse discurso da redução da maioridade penal, porque os acusados eram todos filhos de autoridades. Então, muitas vezes existe também uma pretensão de criminalização dos mais pobres, como se o destino daqueles que são mais pobres ou que vivem na periferia teria que ser o sistema prisional. A longo prazo, nós entendemos que o Brasil precisa realmente investir na inclusão e nas oportunidades para os jovens. Não adianta nada só se pensar em repressão. O Brasil, ele avançou bastante no tratamento da criança, principalmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na questão do atendimento ao adolescente, ainda deixa muito a desejar. As fundações CASA, elas têm, digamos, capacidade para que o jovem possa voltar novamente para a sociedade? Elas poderiam ter muito mais, né? Porque nesses anos todos, o investimento que foi feito nesse trabalho, nas medidas sócio-educativas, ele não foi o suficiente. Mas nos últimos anos tem avançado. São Paulo mesmo, nós podemos dar como exemplo. Nós tínhamos no passado grandes complexos, praticamente complexos penitenciários juvenis. Eles foram desativados. Houve um processo de regionalização, de criação de unidades menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, de alguma forma, fez com que diminuísse a quantidade de rebeliões, de fugas, de mortes dentro de unidades de internação. Então, nós temos hoje uma reincidência oficial da própria Fundação CASA em torno de 13%. Então, se a gente pensar que no sistema penitenciário de São Paulo, nós temos uma reincidência de 60%. Então, isso mostra que, apesar de não estarem da forma que nós gostaríamos que estivesse, essas unidades recuperam muito mais que o próprio sistema penitenciário. Em muitos lugares de São Paulo, em bairros de periferia, tem projetos sociais, projetos de cultura. Em alguns lugares tem. E, nesses mesmos lugares, tem jovens que vão ao crime. Qual é o maior motivo que alguns jovens vão ao crime, sendo que eles têm comida, alimentação? Qual é o maior fator que eles vão? A gente nota muito que, dos jovens que estão cumprindo internação, que estão envolvidos com a criminalidade, é muito comum que muitos deles vivam ou só com a mãe. Na maioria dos casos, é a mãe que acaba cuidando. Os pais acabam indo embora, abandonando, perde o vínculo com esses jovens. E a presença paterna é muito importante, principalmente para o menino, para a formação da sua personalidade. O pai acaba sendo um exemplo. Seria a pessoa que deveria estar lá para colocar limites, para dar conselhos. Então, existe essa dificuldade, essa desagregação familiar. Isso também contribui, claro, com a questão do envolvimento com a criminalidade. Mas as opções, as oportunidades ainda são muito escassas. Se a gente vê o perfil dos jovens que estão cumprindo hoje, por exemplo, internação na Fundação Casa de São Paulo, é muito claro que eles vêm dos bairros onde existe a menor presença do Estado. Então, eles vêm lá de Parelheiros, eles vêm da Coab de Itaquera, eles vêm da Cidade Tiradentes, eles vêm do Sapopemba. É muito raro que nós tenhamos jovens que vêm de Moema, que vêm da Vila Mariana. Então, dos bairros que são mais abastados e que têm, além de serem da classe média, mas que têm mais serviços públicos também presentes. Então, geralmente, o perfil está relacionado àqueles bairros onde existe uma ausência maior do poder público e também, muitas vezes, as pessoas em situação de desemprego, em situação de subemprego e também a falta de uma assistência social. Crianças e adolescentes no Brasil são muito mais vítimas do que são autores de crimes. Todos os dias, 22 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil.